Todo dia que tem vídeo, todo dia pra você, pode colar aqui no Rimas Elaboradas, se você gosta do nosso trabalho, satisfação total. Aquele dia que você tava inspiradaço no Ingeleven aqui, ó, meteu 7x1, ou então que você tava muito monto lá no CS, metendo bala, ficou 30x2. E é isso que tem a ver com o vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre os MCs que ultrapassaram o level hard, aqueles que não tem como. Você pode colar com nós, já deixa o like aqui antes de você ver o vídeo, né mano, pra dar aquela força e, sem muita enrolação... Esse cara mudou de lugar dependendo do ponto de vista, o que ele é puxa saco, virei baiano, virei carioca e lá virou paulista. Eu tenho vontade de virar de muco, a minha habilidade, para de ser puxa saco, cigarro é de burro, mas não com a localidade. Eu sou do funk, meu mano, e agora saia, eu viro paulista nessa porra, nem tem praia. Aí chega live, fala mó bem de São Paulo, fica lá com o Carababa Novo, só pra ter hype, pra fazer a alegria. Fala aqui, rima pro povo, vem no flow de funk, junto com os aliados, o baile da Colômbia, jogador, seu flow quadrado. Meu quadrado tá ligado, que agora eu vou lhe ler, que foi um atelerador, me chame Jembapeão. Não sei nada, você é fraco, mano, é rima, é explorado. Aê, sem maldade agora não dá pra entender esse verso, aqui nós dispensa. Ele cantou o funk desde quando o Kevin e o do Chris pegou essa doença. Não sei nada, não mano, você é ruim, você que vem no tempo decorado, por isso que você nunca ganha de ruir. Essa é a diferença, que nós é quem merece. Não é Kevin, o Chris, eu sou o Chris, você é branco, é só o Greg. Não tem pista, saco, brilha no carudo, porque fogo nos assista. Claro que combina com derrota, aê, eu tenho muita atitude, com esse cabelinho, é o M, nem depois do Fatitude. Quem disse que tá demitido? É que você vai rimando com sangue no zói, o violado tá lá embaixo, vai dançando em golpe boy. Você não tem talento, só faz mania, só faz mania, você joga rima com duvendo. Então tem mais duas, eu faço as suas, não sei, cê manda, eu vou dar. É nem a baba, houve a primeira vez que eu volto pra te espancar de novo. Ô burro, cê não entendeu o que que aconteceu, não era essa vez de rimar, acabava nem mim. Só que sabe que você quis rimar, você se escondeu. Você rimou mais uma vez, agora rimar dentro. Mas eu não pensava, mas você tá ligado, você não desenrola. Fala de b-boy, é o fi, boy, ola, ei. Você é tão ramela, cadê aquela rima foda, que eu não vi ela, ei. Você tá ligado, mas eu não faço queima na hora, porque minha ideia é profunda. Falou no dedo do Lula, mas no seu dedo, você perdeu na sua bunda. Ei, 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 ei. Ele quer falar de Lula, MC de foda. Você é MC completo igual o Lula, fazendo o hang lunch. Jum, sabe por quê? Você quer pensar esse que é o debate. E essa mina que é mais ignorada, do que a cena do chat. Ei, 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 ei. Falou do Johnny, MC, cantei do improvisado. É porque hoje os três apanham igual os três jurados. Não, 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 não. Não, 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 não. Sabe aliado, um ao outro eu como o Johnny, o Johnny que tava errado. Como o de outro estado, eu vou levar a perder. Sabe uma coisa, mano, que eu vou explicar pro cê? Cê está em contradição de novo, puta que pariu. Quem citou o Johnny daqui foi o parceiro do seu trio. Muito bem valioso, é o cristalino. É cristalino, tá normal, sua pupila dilatada. Tá vendo coisa, eu acho que isso é cristal. E não, o que você fez? O cristal que mais tem isso, eu mostro, ele não reflete. Mas agora, mano, cê se prepara. Eu tô com o cristal, mano, mas na sua patada, mas na sua cara. Sabe que agora pode crer, cê não pegou a referência. Porque é burro e não tem pra transparecer. Não entenderam o que esse cara falou, ele é burro, viu? Chama o César, é cristal e monta a canção infantil. Esse MC tá muito fraco, tá precisando de ajuda. Acho que é uma ameba, faz uma divisão celular. Eu não sou bom de biologia, mas eu sei que esse MC tá precisando até de uma metamorfose. Precisa que se sigam lá, se regenerar, mas, mano, essa é a treta. Eu não sou trevido, Scott, mas quando eu passar pra me alamba, os MC que tô morrendo, posso ver com a boleta. Olha, meu parceiro, tá beleza. Sabe mesmo, é tipo o chachi de grilo, mas do Kung Fu eu saio com a tigresa. Mano, esse cara falou que ele tava com a tigresa, só que sabe por que cê dá um xilique? Cê pode pegar uma doença, cuidado, a tigresa que cê pegou era VIP. Agora eu tô com a tigresa. Tentinha mais uma. Pode ir. Pode crer. Pode crer. Pode pá, pode pá, pode pá. Esse tipo de pensamento de punheteiro que anda na rua e nunca foi no sex shop. Primeiro falou sobre a tigreja VIP e esse seu fetiche é com a dread hot. Não sei, por isso mesmo que eu for rimando agora no Brasil. Só que eu acho que sua roda tá pegando fogo. Esse é o Breno ou será que é Hot Wheels? O que é Hot Wheels? Eu tô cuidando da vida dela, essa ideia foi sempre velho. Querido, eu não sou Zé Cobinho. Tem que expor pra internet, é pra que é diferença. Tranquilão, mó satisfação, espancar um dos calca que é chorão. Põe na internet, pode crer, mas a Jeremia é minha fã e ela é a primeira vez. Mano, você não apanha, você não sabe nem rimar. Sinceramente, você troca aí, hoje eu vim pra descida. Eu vim pra descida, eu vim pra ganhar. Ei, sabe né mano, que eu falo que agora o meu verso reduz. É que eu sou tipo Jesus, é o meu casco. Ele é a minha cruz, sabe né mano. Ei, on, on. Ei, 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 ei. Ela falou que eu sou casco, né mano. Mas sabe que seu papo foi estronto. Mentira, eu não sou casco. Você não é tipo Jesus, não. Eu rimo, esse é seu fício. Se tivesse morrido por uma multidão ingrata, não seria egoísta assim. Então fica aí a sua. Se não perde, eu vou naquilo. Você vem de oito, eu vem de graça. Pelo menos eu não posto foto no Facebook falando que eu sou Harry Potter. Pelo menos eu não deixo eu te falar. Se é Harry Potter, pega o cabo de baçona pra voar. Pelo menos eu não posto foto no Facebook falando que eu sou mental. O que é torcer de bola? Eu tenho o ar de um metro. Se você tá ligado, mete o pé. Samorão, você é mais feio que um sorriso diferente. Pelo menos eu não posto foto. Aí, ele quer vindo, mas tá no improvisado. Por quê? Você sabe, aliado. Só o seu nariz na balança que é mais pesado que barjado. Você é mais feio que você me fala, não tá desclassificado. Porra, você é animal. Bagulho é muito doido e sempre está ali em cima desse instrumento. E falou uma besteira sem calor. Você é mais feio que você me fala, não tá desclassificado. Eu faço uma improvisação. Maior satisfação contigo fazer rima. Representa a Arbina. Boa satisfação, tô aqui na Roda Cultural Com os meus irmãos. Com satisfação é minha, por tá voltando. E nas batalhas a Roda Cultural eu tô chegando. Gastação sem querer, com frieza. Tão pouco desprovida de beleza. Mas tá tranquilão. O que importa é o coração. Eu adoro essa vida. É gastação. Desprovida de beleza. Olha o meu bundão. Eu te amo, meu mozão. Olha ele. Eu te amo. Até porque eu te vato de novo vira frega. Porque eu bati no guinho coisa que você não fez. Eu sou o louco, meu soninho. Eu sou o meu soninho. Eu sou a sua cara e eu didido. Só tenho uma dúvida. Você tá ligado? Isso é mi-gojo pelo que ficou grudendo. Eu não tenho a mão, mano. Olha da luz, né? Você conhece as t-chodoas que hoje? Eu sou o sensei. Mais uma pra mostrar. E eu, no seu central. Ela tem um pouco de pé. Eu chupo a pica de papel. Pela! Eu não bati no vinho entendi eu imbecil mas eu peguei Amarangis. Você não conseguiu. Eu não bato, eu não bato. Eu falei de Patakão, ele não me arrombado, sabe por que meu mano veio de sumprado e não quando eu venho. Você não trouxe a Gb20 então não vai pegar ninguém. Sua irmã curte trap né tio, porque quando eu comi ela ela falou A gente vai pra aquela hora do salve bolado, porque o pessoal gosta do salve né velho, de receber um salve A gente já separa aqui tudo bonitinho, pra ir no caminho, é assim mesmo, acontece Por isso que agora pediu pra eu mandar um salve aqui ó, é o Capitão Black Muito obrigado meu amigo, você é meu amigo e pode ver que a gente tá aí pra mostrar como que eu vivo, como que tu vives Por isso que depois é pra eu mandar um salve ó, pro Vitor Rodrigues Muito obrigado meu amigo, tamo junto aqui vivendo tranquilão sem Dash Leaks Por isso que pedi um salve com coração e coroa, vou dar um salve pro Rafa Mix Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis que tá...